O Vardy fez pulo, serve a serve mesmo. Tony Kroos? É um bom lugar para ganhar a bola aqui. Temos uma liga de proteção. Uma liga de 2 ao bloco. Uma liga de 2 Koulibaly. Uma liga de 2 De Bruyne. Não é tão sério isso não. Mano, posso... Teve que ser, né? Acabou por... Acabou por ser gol, não é? Tantos ressaldos que enfim, não é? Meu Deus, dá a clipe.